Fala meus rapaziados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, voltamos a brincar nas dunas, depois de uns 4, 5 meses Vamos hoje brincar nas dunas novamente Não comecei o vídeo antes, estava na correria, os pessoal já tinham chegado aqui A gente vai dar uma voltinha hoje aqui na Tabuba Vamos até a lagoa ali do Didi, estamos aqui em 3 carros, vamos dar uma brincada hoje Eu vou mostrando aí pra vocês como é que vai ser o decorrer aí da viagem Estamos aqui com o meu parceiro David, ali o Danilo Vamos Aí galera, ali é a praia Não sei se vai dar pra vocês verem, aqui é a praia A praia da Tabuba Vamos ver pra cá como é Parece aí Eu vou fazer uma tripirada, viu Bora Novidade, vai pra agosto agora, pra natal Top Essa trilha aí é mais pesada aí Hã? Essa trilha é mais pesada aí Aqui? É dos quadricinhos Aqui eu nunca fui não Não queria nem ir não Tô com menino Tô com menino Tô com menino Tô com menino A CIDADE NO BRASIL 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 A ANELA A CIDADE NO BRASIL Agora sim Agora dá para ir? Vagarzinho vai Tem que ir devagar que eu estou destreinado Tem que ir devagar que eu estou destreinado Ele está com a criança, ele não vai nem botar nem muito Está com o bebezinho dele, agora ela é o David Aí agora Galera, não tem nem como falar muita coisa para vocês Porque eu não conheço muito aqui É a primeira vez que eu estou andando aqui Então assim, não tem como eu dar muita dica para vocês Aqui Qual canto ir melhor, qual canto ir pior Porque não tem muita noção, entendeu? Só sei que entra muita areia Vou fechar esse arco Vou ligar aqui o ar E o sol está de lascar Deu uma ligada no ar porque o sol é mais massa Porque dá para... Com o vidro aberto, dá para você ter mais noção Mas, porém, o sol está muito quente O sol está muito quente Galera, parece que não sei grande Mas é bem inclinadinho Só falta encostar a frente Ainda bem que a frente do carro é alta Eita Nossa, não tem que poder ir mais devagar, né? Para todos os gostos Suzuka, TR4, Traque Aquele negócio de trola, né? Então está tudo certo Aqui, galera Se eu não me engano Aqui vai sair lá Naquele primeiro vídeo Que eu trouxe para vocês De dona É... A dona da Taíba Se eu não estou enganado Aqui ela vai sair lá A gente indo aqui Ela vai sair lá Tive uma galera que fez nóis semana Tive uma galera que fez nóis semana para lá Para a Taíba Para a Taíba, para a Flecheira As plaquinhas Miser... não O que foi? Você tirou o pé do outro? Não Porque ali é frouxo Aí a traseira vai marcar a traseira A dianteira vai... a traseira vai e a traseira... A dianteira fica Valei, faz nada com nada Mas acontece um negócio desse É só pisar Para ela voltar logo para o banco Ah, galera Outra dica para vocês É... Nunca desça, duna Duna, faça lateral Alguma coisa do tipo É... Com... Debreado Certo? Sempre bota na marcha... Na marcha de força Se preferência, bota a primeira Né? Desce sempre engatado O carro E com o 4x4 ligado, né? 4x4 ligado Bota na marcha... Na primeira E vai Deixa o motor subir a rotação Mas mesmo assim Não pisa na embreagem Porque quando você debreia Tira a tração das rodas As rodas ficam loucas Uma roda roda mais do que a outra Tira o sincronismo E seu carro pode rodar Pode acontecer alguma coisa Mas seguro desse jeito Agora essa roda dele Joga para fora Com limita, viu? Vai aqui ou não? Eu também vou Esse era aquele, viu? Eu acho que não Baixei, baixei, baixei Polícia Polícia, vamos Polícia Ei, David Cadê o rádio? Não vai não Deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa ele entrar Cadê o rádio mesmo? Tá aqui no meu Na minha bunda Tá? Ei, David Tá escutando? Tá na linha? Vai, vai, vai David Tá escutando? Ali galera Só uma motinha ali Doido pra mutar Elas nem gostam Não sei pra onde é que a gente vai agora Pelo menos eu não conhece aqui David David Tá na escuta? Agora que eu vi o celular E agora que eu não rádio Ah, tô ligado Só três motinhas ali Só espera Só espera Pode parar Pode parar Fecha o vidro As motinhas ali Só esperando Que ela Passasse ali Era certeza Ela ia querer dar uma multa Os pneuzinhos Pular de fora Descarga É assim mesmo Vamos parar aqui Pra ver aqui Por onde é que a gente vai Daqui a pouco Eu voltei com vocês Aí galera Aqui como é massa Sei nem onde é que eu tô Não sei nem como eu dar Localização pra vocês Só tamo indo Eu ainda não tô galera Com Com aquele prendedor Pra prender aqui No teto solar ainda Mas aí Nas próximas Eu vou tá prof Nesse ano Que aí Fica melhor né A gravação aqui Pra vocês Quando eu tava vindo A luz da injeção Do meu carro Acendeu Vou já Passar ali O scanner Aqueles OBD2 Pra ver se eu consigo Identificar O que é Consigo identificar O que é Eu acho que é Sonda Deve tá frescando Faz tempo Que eu noto Que essa sonda Tá querendo frescar Levezinho Botei Botei Torno ali De 10 libras Tá os pneus Tá com 10 libras Fico Eu ia fazer Muita lateral E andar muito Então Então aí Eu deixei Uma calibrazinha Maior Mas dá pra andar Tranquilo Com 7, 8 libras For dunozinha Pesada Dá pra andar de boa Vamos lá em baixo Vamos lá em baixo Mas você não Tá tendo como fazer lateral Acho que aí não é pra fazer lateral Acho que aí não é pra fazer lateral Acho que aí não é pra fazer lateral não E aí 2 E aí E aí, aí 104.4 Este é a talaga ali, certinho Este é do grupo Esse aqui era dos penins O cara desceu Deixa eu mostrar aqui pra você ver O cara desceu Vou botar o carro pra ligar Já marquei pra vocês O cara desceu 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 Não dá nem pra mostrar com mais detalhes pra vocês O cara desceu Deixa eu ver O cara desceu Deve ter encostado Também O cara desceu O cara desceu O cara desceu Só 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 ficou mesmo porque calçou As duas rodas ficou Ficou livre A dianteira e a traseira Aí Não tem bom não Deixa eu passar logo aí Aí eu vou e gravo lá O cara desceu A deanteira e a traseira A traseira Não tem bom não Vamos lá Tem a ponte, mas por aqui é melhor. Tem a ponte, mas por aqui é melhor.